O alto-falante veio a Uberlândia conferir a primeira edição do Festival Timbre e a partir de agora você fica com os melhores momentos do evento. A primeira noite do Festival Timbre tomou conta da Acrópole, tradicional casa de shows da cidade que já abrigou várias edições de outros festivais locais, entre eles o ulti-rock e o já extinto Jambolada. O Jambolada começou toda a história, assim como a banda Porcas Borboletas e as bandas que surgiram naquele momento, mas só que essas bandas não cumpriram o papel de se profissionalizar de uma forma a viver de música. A Timbre Cultural é uma agência focada em potencializar a cadeia produtiva da música e o Festival Timbre é o grande momento para isso. Quando rompeu o Jambolada, veio o Timbre e ramificou três eventos, goma, woodrock e timbre. E eu tenho o prazer de fazer parte do woodrock junto com o Alessandro Carvalho, entendeu? Para a cidade de Uberlândia, a magnitude do tamanho do Uberlândia, isso é muito bom para a galera aqui de Uberlândia que vem curtir. Para nós é um prazer estar aqui, cara, visibilidade nacional. Começamos ali na garagem faz três anos, cara. Para nós é lindo estar aqui, meu. Pensando nesse calendário de festival, tem algum que seja tipo meta, assim, que a banda fala Pô, eu ainda quero tocar nesse festival. Pô, cara, nós vamos para Palmas, nós vamos para Jataí, nós vamos para São Paulo, mas a nossa meta é o Guenanois. Ali que é o underground rolando, que combina com nós, entendeu? De fato mesmo, rock'n'roll underground garagem. Segunda vez no Brasil? Segunda vez. A primeira vez em um festival? Primeira vez em um festival em Brasil, contentos, porque no ano passado vinimos e tocamos em bares, chicos, pequenos. O que esperavam e o que encontraram? Não esperamos nada, no fundo. Sentimos que a gente do Brasil é muito carinhosa com nós, os chilenos em particular. E é gente que recebe muito bem a música nova. Recebe muito bem a música nova. Então, esperamos a melhor das surpresas, digamos. Te traje um disco de regalo. Obrigado. Com esse nome eu vou ter que fazer essa pergunta. A música, pelo jeito, vem de berço e, na verdade, do mesmo berço, né? É, ficou mais fácil, né? A gente juntou quem estava mais perto da família para montar. É difícil montar a banda, né? Às vezes, mas a gente deu certo e vamos tocar no barco e está dando certo. Patos está aqui perto. Vocês chegaram a vir nas edições do Jambolada, alguém da banda, enfim? Então, já, o meu irmão aqui, o Jônio, já está bem ver. Cheguei a vir até, acho que, dois, três anos atrás. Foi do c**** também. Quais as bandas de Patos que já estão meio que prontas para circular, que já tem um trabalho autoral legal? Olha, é, inclusive, eu já tive uma passagem em algumas bandas, em Patos de Minas, né? E nós, a banda Wanda Luz também, que é uma banda que está tocando pra c****, está gravando o segundo disco lá. Tem outras, outras bandas que estão mais, que estão emergindo ali agora, né? Tu tem The Bullet, Ana Ru, Patos está numa, está no melhor momento, na minha opinião, para uma cena musical numa cidade com 150 mil habitantes. Todo ano surge quatro, cinco bandas muito boas, com a música de qualidade muito boa. Patos de Minas é um lugar que é o expoente aqui do Triângulo Mineiro, para expor o pessoal para tocar e botar essa galera que manda um som muito bom em evidência. Desmentir a despedida, pressentir, algo havia mudado... O que mudou do Vanguard, assim, do primeiro disco para o segundo, na estrada, assim, de, né, da experiência mesmo? Você sabe, né, Terence? Conte para nós, todos. Nós éramos selvagens, loucos, hedonistas, wild, é, a gente era meio louco mesmo, assim, encharcava todas, ficava até às 11 da manhã. Não cuidava tanto da voz. Não cuidava da voz. É, falava coisas ao microfone que mamãe não gostava. Então a gente quer fazer o show e a pessoa vai ver e a gente vai estar bem. Vai estar cantando bem, a voz vai estar boa, porque você se cuidou, você está preocupado com o que ele vai achar de você, claro, ele gosta da sua música, né? Então, assim, a gente tem levado isso como primeiro plano. Tem que dormir legal, comer legal, a gente tem que estudar, tem que se alimentar não só de comida, mas de ideias boas e de vivências boas para a gente poder passar isso, né? Porque tudo que você consegue mostrar para o público, você tem que acumular em muito mais intensidade para conseguir comunicar. Como é que foi cair na estrada e entrar nesse barco, né, que já estava navegando por aí? E aqui, realmente, onde eu descobri uma sonoridade para mim mesma, através da sonoridade que os meninos já tinham. Eu acho que foi uma liga, uma química que existiu antes mesmo da gente se encontrar. Como é que é para o Porcas, que ajudou a construir muito do que a gente vê e tem hoje no Uberlândia, subir no palco nessa nova fase pós-jambolada, com o novo festival ocupando, de certa forma, também esse espaço. Como é que foi isso aí? Está sendo, né? Eu acho que a gente gosta dessa coisa de estar imprimindo ao momento presente a máxima... devoção, entende? Vamos que vamos nisso aqui, então... Eu acho que o rock é meio isso, matar ou morrer. Nessas diárias, a gente constrói uma história, né? E é legal, de repente, esse festival faz lembrar isso, que a gente já tem um... A gente está velhinho, né? A gente está há muito tempo fazendo essa bagunça. Será que isso faz algum sentido? Acho que faz todo sentido, cara. A gente sabe que o rock é potente, o rock revoluciona e mais, revigora. Então estamos aí para isso. O disco já tem, assim, data? Está bem ainda nessa coisa de vamos entrar no estúdio, gravar o que já está formatado? Olha, o disco, gente, isso é promessa. A gente está firmando agora com o Terence, tá? O disco vai ser lançado, para ser lançado depois do carnaval, não é isso? Boa data. Depois do carnaval pode ser julho, né? Depende do carnaval e as férias de julho. Vamos fechar. Depois do carnaval da Bahia, por exemplo. O carnaval da Bahia já começou, né? Sempre. É um carnaval eterno, né? É isso. Então, falar em carnaval, vamos lá ver o show infinito da UDR, 666. Estamos aí para isso. Vamos demais, vamos nessa. Beijos no porco para vocês. Mentira, eu pego, eu quero ir de volta. É que nosso fio de outono, ritual, Tô clamando as voltas, é meu panergal. Pois é, vocês voltaram com a formação original, só hoje aqui, teve um, como é que é, compromissos pessoais. Pois é, uma questão, o Fábio Assunção, assim, impediu do nosso terceiro integrante poder vir, mas ele ama todo mundo em Uberlândia também. Ele queria dar os rolês de cavalo que a gente deu por aqui, queria trocar ideia com a galera, mas não deu. Mas ainda assim, foi doido que a gente conseguiu cobrir ele, que eu sei e tal. Vai ser doido esse rolê, vai ser muito doido. Já tiveram em Uberlândia antes, para shows isolados? Sim, né? Não, não, a gente nunca vem em Uberlândia. Inédito é nosso primeiro passeio por aqui. Por falar em inédito, o que tem aí pela frente do DR, 666? Tem música nova já, né? Tem, a gente lançou, ano passado a gente voltou, a gente lançou Odiadores Vão Odiar, que foi a grande música do retorno. Depois a gente lançou mais duas outras músicas e tá vindo mais trampa e a gente não para de fazer não. Isso aqui a gente, é muito fora dos foras, assim, então o nosso sistema é muito mais louco do que os loucos padrões que tem por aí. Muita gente vê na vibe da UDR, as letras, enfim, reverência, etc, etc. Acho que é tudo completamente avacalhado. O show é, a escolha do set list é assim, é meio, não, tem um roteirinho, tem... Não, a gente tenta fazer uma seleção o mais especial possível, assim, para cada ocasião, a gente sempre fecha com a mesma música, desde sempre. Coisas que você pode esperar no show do ODR, a gente esquecendo as letras, a galera rolizada com o meu fundo de tela porque eu uso o enamping para tocar, e pessoas subindo no palco mostrando as genitálias, cara. Isso é padrão do show da UDR, velho. Baixo nível, letras esquecidas e wallpapers horrorosos. O DR fez muito festival naquela primeira fase? Não. Fez, a gente tocou numa porrada de festival. Na volta agora a gente tá fazendo um circuito mais de casas, tipo assim, boate e tal, mas já chegou a tocar em outros valetes de festival também. É massa poder, tipo, encontrar com galera de banda, ficar nesse rolê de hotel, a correria, assim. Eu acho doido, até porque tinha, antigamente não tinha muita banda aí para poder tocar com a gente, tocava só com banda de metal e tal, hoje em dia a gente faz show que tem o Vanguardia, tem Marcelo Camelo aqui, tá ligado? Você imagina, o show Marcelo Camelo e UDR, saca? No mesmo line-up, o que é que essa galera? Quase rolou, não rolou o preço do Camelo. O futuro, cara, o que aconteceu com o futuro, tá ligado? Então, já estão calejados de Uberlândia, chegaram a conhecer ou tocar no, como Scacilds ainda, né? No Jambolada, não, em outro festival da cidade? Não, esse é o terceiro Arte na Praça que a gente vem, outra vez a gente veio tocar no London, uma casa fechada, e agora pela primeira vez como desorquestra, mas Uberlândia sempre tem uma energia bacana, a gente tem uma empatia bacana com essa galera aqui. Agora sim estão sendo os primeiros passos para a banda começar a rodar os festivais e tal. É claro, a gente fez um trabalho bacana, gravamos um CD, responsa, então agora a gente tá pegando firme para seguir o processo autoral, porque o nosso processo antigo, a banda antiga, tinha muita releitura, Scac, uma coisa mais cover, e agora é mais um autoral mesmo que tá rolando. Bendita é a flora entre os homens, com muita propriedade e conhecimento de causa, ela fez um dos melhores e mais concorridos shows na segunda noite do Festival Timbre em Uberlândia, dentro do projeto Arte na Praça. Como é que surgiu essa ideia de misturar instrumentos inusitados com esse som que passa pelo W, reggae, rock, blues? Cara, começou com o Naufera ali, faz os instrumentos a partir de lixo, de sucata, a onda que ele tem ali, que tem presente na vida dele, e a gente foi se conhecendo, ficou no brother, aquela coisa, e vamos fazer uma banda com isso, cara, vamos fazer uma banda com isso, juntamos todo mundo, fomos caçando gente, e saiu a banda, tamo aí fazendo a mistureira aí que você falou, não correria descontando lixo no chão aí para fazer música. Artistas que trabalham com instrumentos inusitados e próprios, tipo o Akiti, o próprio Hermeto Pascual, tem alguma influência nisso ou não? Total influência, né? Eu comecei a fazer instrumentos depois que eu vi o Akiti tocando, fiz uma oficina com eles, daí eu comecei e nunca mais parei, né? Quando o meu amor me descemeia, eu sou a senha, o copo é o coração, o copo é o coração. Pra quem começou com a bateria empoeirada, guitarras desafinadas, sem amplificadores, baixo desajeitado, tá bom demais, né? Nossa senhora, o primeiro baixo tem um microfone preso nele, só tem a noção, não é nem captador. Então, diz aí um pouquinho da banda, como é que vocês começaram, o que já fizeram nesse tempo? Ó, somos uma banda de rocabili já, já tem um bom tempo que a gente tá na praça aí, é... O que eu posso falar? Conheci a Cherry, com a Cherry conheci o Skinny, que veio o neto, luceiro do c******, e virou o Cherry Hats e os gatunos. O amor só não me satisfaz Quando muito é muito pouco Pra gente hoje foi muito simbólico, voltar à Uberlândia, É a nossa sexta vez na cidade com o Carlos, né? Pela primeira vez, foi o primeiro show do Carlos com o Los Porongas aqui. E... E foi ótimo ver a recepção do público mesmo, assim, com isso, né? Com a nova formação da banda, com o novo disco também, porque a gente fez poucos shows depois que a gente lançou esse disco aqui em Uberlândia. E hoje, assim, depois do show é que eu fiquei sabendo que exatamente hoje se comemora dez anos do Arte na Praça. E eu achei uma coisa sensacional, Terence, que, assim, nesses dez anos que a gente tá rodando, ano que vem o Los Porongas faz dez anos, a gente vê uma coisa interessantíssima. Os festivais que chamaram atrações e anos depois repetiram essas bandas, acertaram em cheio, sabe? E hoje foi muito a prova disso. Aconteceu hoje aqui o que a gente viu acontecendo no Sirrasgo, em Belém, que a gente foi em 2006 e foi em 2010. essa coisa de você criar um vínculo mesmo, né? Entre o artista e o público. Cada vez mais gente cantando. Pois é, isso é uma coisa que deixa a gente tão contente, cara, sabe? Porque foi isso que fez com que a gente saísse do Acre e fosse pra São Paulo. A música. Fazer música, viver dela. E aí, quando você vem de volta a uma cidade e tem mais gente cantando as músicas e acompanhando o show, é gratificante e inspirador, né? Move a gente. Existe um CD já pronto, estão partindo pro segundo, né? Que sai o ano que vem. Fala um pouquinho desses trabalhos, desse pronto e desse que está por vir, né? É, então, a gente lançou esse disco, na verdade, no ano passado, saiu pela Vigilante e tal. Foi um disco que a gente já tinha trabalhando músicas até de antes. E aí a gente fez o lançamento, tá fazendo turnê, tamo numa turnê aí de mais de um mês, circulando pra meio que finalizar o trabalho e já vamos iniciar as gravações, acredito que nesse ano ainda. a gente vai gravar o segundo disco e eu acho que ano que vem, já primeiro semestre, vai sair o segundo disco. Inicialmente a banda só fazia música em inglês. Acho que essa transição do inglês pro português foi uma conquista mesmo, assim. Acho que eu comecei a ouvir muito mais som nacional e eu tinha essa dificuldade de escrever em português, sabe? Então, quando eu comecei a escrever em português, cara, eu não quis parar mais, porque é muito mais aceito, é muito mais fácil o pessoal tá cantando as músicas e dançando, entendendo a mensagem da banda em português do que tá cantando em inglês e soar muito mais parecido com o que eles fazem lá, sabe? Então, isso eu acho que é uma peculiaridade da banda, sabe? Por falar em música em português, tem um cara aí que tem um domínio, acho que da língua pra escrever e bacana, que é quem fecha o festival Fred 04 e o Mundo Livre. Vamos lá assistir? Cara, vamos nessa. Eu sou fã do Mundo Livre, cara. Vamos lá nessa. Tá bom. É né? Tá bom. É. Ela é carinhoca. Até parece que o sol aponta pra ela. Oh, oh, oh. É tanto brilho que eu grudo na janela. Tchau.